A questão que a gente está acompanhando da chuva, tem uma previsão de chuva para amanhã, principalmente em cidades que ficam mais ao sul, pertinho de Santa Catarina, a gente está nessa expectativa. Só que se o tempo continuar seco aqui em Curitiba, tem até uma previsão de chuva, o racionamento vai aumentar. Vai ficar mais rígido. Aquele rodízio vai ficar bem mais rígido e a nossa equipe de reportagem preparou o material para a gente acompanhar. Vamos ver. Depois do pedido de redução do uso de água feito pela Sanepar, a população atendeu. O consumo médio por residência caiu de 10 mil litros em abril para 8 mil e 500 em agosto. Felizmente a sociedade tem respondido. A nossa meta é 20%, mas nós já estamos com 14%. E acreditamos que chegaremos com a contribuição da sociedade nesta meta que é muito importante para que nós possamos enfrentar esse período bastante crítico que nós vivemos relacionado à crise hídrica. Apesar da colaboração da população, São Pedro não tem feito a parte dele. Sem chuvas, o nível total das barragens de Curitiba e região hoje é de 32%. A paisagem da represa do Passaúna muda a cada mês e atualmente lembra mais um campo. A previsão inicial da companhia de saneamento era de que a situação de abastecimento pudesse voltar a ser normalizada com o retorno das chuvas em setembro. Mas nós já estamos na metade do mês e até agora nada dá mudança esperada. Com a permanência desse cenário, o que pode mudar em breve é o modelo de rodízio. Se a estiagem persistir, se realmente não acontecer chuvas próximo ou superior à média, de maneira que os nossos níveis de reservatórios se aproximem de 25% de reservação, nós teremos que adotar o modelo D, onde passaríamos então para 48 horas sem água e 24 horas com água. 48 por 24, hoje é 36 por 36. Aí vai ficar realmente bastante difícil. Temos que economizar mais um pouquinho agora. Que mais impressionante, o pato... É. Não é brincadeira, gente, é verdade. O pato, o marco de pato, no meio da represa, sem água nenhuma. Que coisa. E já já eu vou atualizar esses dados dos nossos reservatórios, que serve como alerta para quem está acompanhando o Paraná no ar logo cedo. Quando tem essa previsão de chuva aí para o fim de semana, amanhã já tem uma previsão, não dá para se empolgar. 15 milímetros não faz praticamente diferença no nível dos nossos reservatórios. É verdade. Então, muito cuidado no consumo da água, não dá para se animar aí com essa previsão de chuva. A ideia e o previsto é que teria que chover 100 milímetros por mês até janeiro. Quero só ver. Obrigado, Lu. Nada.